Quebra pau na CPMI, Marcos Feliciano abala o petelulismo. O lulapetismo ficou abalado com as falas do Feliciano no dia de ontem. Olha, ele foi cirúrgico. Quem é que está aqui e você escutou todo o vídeo? Você assistiu todo o vídeo da fala dele? Foi mais ou menos quase 10 minutos. Quem assistiu, vai no comentário e coloca eu. Se você não assistiu ainda, bota ali não. Eu vou pegar esse vídeo e eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp para que todos vocês assistam com mais calma. Porque tem muita coisa que ele falou aqui que a gente não pode nem repetir aqui. Mas ele foi cirúrgico. Foi uma das melhores falas. Falou pura verdade. Falou pura verdade e isso deixou a P pesada revoltada da vida. Ficaram revoltadas. As estruturas do lulapetismo ficou abalada. E é isso que a gente vai falar hoje, né? Dos melhores momentos da CPMI. Então sempre que a gente conta aquele momento sensacional, a gente coloca aqui para você. Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Dê essa força para a gente aí e eu preciso da sua ajuda. Qual a sua ajuda? Compartilhar esse vídeo com o maior número de grupos que você puder. Eu vou dar aí cinco segundos para todo mundo parar agora, quem puder, obviamente, e compartilhar. Vamos lá, está preparado? Vamos compartilhar? Vai lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Valeu, brigadão aí para você compartilhar esse vídeo. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Cara, temos três anos e meio para salvar o Brasil. Então a gente não pode brincar. São três anos e meio para salvar o Brasil. O Lula, ele está derretendo. O Lula é aquele governo que nasceu morto. Mas o Lula está buscando se ressuscitar. E como que ele está fazendo isso? Tentando botar direita contra direita. Tentando criar narrativas como que o Zema quer dividir o Brasil. Tentando criar narrativas que o Tarcísio, ele é contra os pobres. Essas narrativas. Então nós precisamos estar juntos para não deixar com que isso aconteça. Então vamos lá, galera. Inscreva-se no canal se você não está inscrito ainda. Dá o seu joinha. Compartilha aí. E vamos lá porque o bicho vai pegar aqui. A fala dele foi muito boa. Vamos lá. Foi dado o início dessa reunião. A senadora, a relatora Elisiane Gama, ela falou aqui sobre coincidências. Sobre as suas férias ficarem exatamente bem próximas ao dia que ocorreu, o dia 8 de janeiro. Queria lembrar, senadora Elisiane, que coincidências acontecem, senadora. Inclusive o Brasil todo que assistiu. Aqui, para que você entenda o contexto, não sei se você assistiu. Quem assistiu a CPMI? Olha, se eu fosse você não assistiria não. Tem vários youtubers aí de direita que estão assistindo para pegar... Porque o nosso trabalho é esse. A gente trabalha no YouTube e precisamos assistir. Mas se eu não fosse youtuber, eu não assistia não. Três, quatro, cinco horas de plá, plá, plá. Não. Vou pegar os melhores momentos que os youtubers vão colocar. Mas o que acontece? Então, a relatora, amiga do Dino, amiga do Lula, ela diz que era uma coincidência... Estava sendo irônica, né? Há uma coincidência que você vai de férias agora, na mesma época que aconteceu aquilo. Pô, pelo amor de Deus, cara. Era dezembro. Todo mundo vai fazer férias em dezembro, né? Quer dizer, dezembro. Depois de dezembro, né? Então, as pessoas que não puderam pegar as férias de dezembro, pegam as férias de janeiro. Todo mundo vai de férias. Então, não faz o menor sentido. Tá vendo? O que tem com cara de férias? Coincidência. Como é que ele saberia se ia acontecer aquilo? Não recebeu nenhum tipo de aviso. Agora, o engraçado é que a relatora fala que é uma coincidência você ir para os Estados Unidos uma hora dessa. É uma coincidência. Só que ela não fala que é coincidência que o G. Dias recebeu 33 alertas e não falou para ninguém sobre os alertas. Ela não fala sobre o G. Dias ter trocado ali o documento oficial e não fala nada. Por quê? Porque são protegidos por eles. Então, assim, tendo o contexto. O contexto é esse. O que foi dado o início dessa reunião? A senadora relatora, Elisiane Gama, ela falou aqui sobre coincidências, sobre as suas férias ficarem exatamente bem próximas ao dia que ocorreu, dia 8 de janeiro. Queria lembrar, senadora Elisiane, que coincidências acontecem, senadora. Inclusive, o Brasil todo questiona. Como pode a relatora da CPMI, que nunca assinou a abertura da CPMI, ser tão amílio do ministro... Ou ser relatora. ...que negou a essa comissão aqui as imagens do dia 8 de janeiro lá do seu... Ele está sendo irônico, tá, pessoal? Mas nós sabemos que isso é apenas uma coincidência. Como também é coincidência, aqui na CPI, ter, proporcionalmente falando, o número de deputados e senadores do Estado do Maranhão gigantesco comparado a todos os outros estados. Mas tudo isso é apenas coincidência. Como também é coincidência o presidente Lula ter viajado na véspera do atentado lá para o meu Estado, isso também é apenas uma coincidência, senhora senadora. Como também é coincidência o general do GSI estar servindo manifestantes que entraram no dia 8 de janeiro. Mas é claro que tudo isso é apenas coincidência. Coincidência acontece. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste, a política brasileira, infelizmente, ela virou entretenimento. Galera, é inacreditável como que a esquerda manipulou as pessoas a não pensarem. Porque eles conseguiram colocar na cabeça de muitos petistas que tudo isso foi coincidência. Do Lula ter viajado, do Gedias estar ali dando água para eles, o Gedias estar abrindo a porta, o Lula dizer que nós vamos colocar as imagens em sigilo porque assim vai ser protegida. As imagens que estavam em sigilo, ela vazou. E quando vazou, o Lula falou assim, as imagens vão estar em sigilo porque alguém abriu a porta. Engraçado, coincidentemente, quem abriu a porta uma vez que o vídeo foi vazado foi o Gedias, o braço direito do Lula, o Poi o Carvajal brasileiro. Ele abriu as portas. O Lula falou que alguém abriu as portas, a imagem mostraram o Gedias abrindo porta. Coincidência. Coincidência também, como ele falou, o Dino não quer dar o vídeo. Por que o Dino não quer dar o vídeo? Será o que esse vídeo vai mostrar? Olha só, as grandes invasões que destruíram quase tudo já foram mostradas. Onde o cara quebrou o relógio, onde o Dias estava. Esses vídeos foram todos mostrados. O vídeo onde estava o Flávio Dino, Ministério da Justiça, ali não foi mostrado. Por que será? Coincidência. 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 Coincidência que pessoas que estavam passando por ali foram presas. Coincidência. É tudo coincidência para eles. Coincidência que ao invés de você ter uma segurança para guardear os palácios, eram três soldados, desculpa, 30 soldados, em vez de 800 que estavam disponíveis. Coincidência. Entendeu? Coincidência que eles receberam 33 alertas e não fizeram nada. Coincidência. Então, tudo é coincidência. Vá no comentário, diz para mim qual foi a outra coincidência que aconteceu ali nessa situação. Qual foi a outra coincidência? Vá lá e coloca ali para mim. Eu quero ver as coincidências. Porque como que tem coincidência, hein? Como que tem coincidência? Eu vou dizer para você uma coisa. As coincidências, elas estão aí. Vamos lá. Isso aqui é entretenimento. Isso aqui é entretenimento. Nós já sabemos como vai ser o relatório da relatoria. Não precisa nem ter uma bola de cristal para isso. É só ver as falas dela e a sanha que ela tem em colocar qualquer pessoa que está sentada em onde o senhor está sentado ou atrás das grades ou, como um criminoso confessa, colocando, inclusive, palavras na boca das pessoas que aqui estão. Essa CPMI foi sequestrada por um governo que não a queria. Essa CPMI foi sequestrada por um governo que não a queria. E concordo com ele porque sim, sim, o relatório já sabemos como vai ser. Essa CPMI vai terminar com dois relatórios. Um relatório oficial dela e um relatório extra que vai ser um relatório da direita. E aí eu e você faremos essa divulgação dos dois relatórios. Porque essas narrativas serão feitas durante quando terminar essa CPMI. Todo custa incriminar os inocentes e absorver os culpados. Todos mancomunados. Extrema imprensa, esquerda, governo e afins. Já não suporto mais ouvir os jargões aqui de golpistas. Isso está doendo os ouvidos. Terroristas. Atribuídos a patriotas. Nós temos, sim, alguns vândalos que, diferente de outras manifestações, onde dezenas de policiais foram espancados, como, por exemplo, em 2017 e nada foi feito e um deles foi preso. Em 2017, outra coincidência, em 2017, eram vários manifestantes, eles agrediram policiais, machucaram policiais, eram jovens, tinham pedaço de pau, estavam armados e eles não conseguiram invadir e quebrar tudo. ainda que ele deu um pau em alguns policiais, não conseguiram invadir e quebrar tudo. E agora, nós temos senhoras, senhores, pessoas com autismo, essas pessoas conseguiram invadir e quebrar tudo? É coincidência. Coincidência. E naquela época, ninguém foi preso. E agora, várias pessoas foram presas? Por que será? Coincidência. A gente viu várias coincidências. Então, ele colocou aqui muito bem. Vamos lá. Hoje, estão sem direito de ir e vir ainda centenas de pessoas presas. Falam aqui em construir um quebra-cabeças, quando na verdade estão construindo aqui um verdadeiro boneco Frankenstein, que assim como a história de Frankenstein, vai terminar virando contra os seus próprios criadores. A CPMI, se Deus quiser, vai acontecer uma revolução, um milagre, porque eu acredito em milagre. Comunistas, socialistas, enfim, esquerdistas, são hipócritas, cruéis. Paul Zembicis disse assim, a política é a continuação da guerra por outros meios. Nós, conservadores, guerreamos por um projeto de governo, pela família tradicional, amparando assim todos os arranjos familiares. Nós lutamos pela pátria e todos imbuídos numa fé, numa fé no ser divino. Porém, comunistas, socialistas, esquerdistas, lutam pelo quê? Se não pelo poder, pelo poder. Sim, apenas pelo poder. Seus governos cheiram mal em todo governo desse tipo de pessoa há uma corrupção sistêmica, mas no governo esquerdista a corrupção ela é endêmica. Eles conseguem transformar ela em algo bonito, algo necessário, algo que tem que ser não apenas aceito, mas imitado. O resto do vídeo eu vou colocar para vocês lá no... Ainda tem um pedaço, vou cortar um pedaço porque ele fala umas coisas aqui muito pesadas, pode dar problema no canal, mas eu vou botar a outra parte do quebra-pau. Mas o vídeo todo eu irei colocar no grupo de WhatsApp para que você assista porque foi sensacional, tá bom? Então vamos agora ao quebra-pau. Isso aqui foi depois da fala dele, aí veio o quebra-pau. Olha só isso aqui. Com a palavra o deputado Duarte, por favor, deputado. Senador Cajuru, senador Cajuru, por favor, por favor, vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos ouvir. O nível é muito baixo, eu vou sair, eu vou sair desse círculo, eu vou sair desse círculo porque o nível está muito baixo. Vamos ter calma. Vamos ver, deputado Cajuru. Senhor presidente, a turma aqui da esquerda, no mínimo, no mínimo, a senadora pode colocar o dedo no meu nariz e eu não posso falar nada. Ela não fez isso. Ela não fez isso. O senhor não está de costas para o senhor. Olha, vamos voltar à normalidade dos trabalhos. Eu peço a todos ponderação, ponderação. Eu peço ponderação a todos. Peço ponderação a todos. Com a palavra, por favor, deputado. Deputado Duarte, por favor. Senhor presidente, eu gostaria só de, mais uma vez, pedir calma e tranquilidade aqui ao pastor Marco Feliciano, que simplesmente bateu aqui na mesa minha solidariedade aqui à senadora. Como sempre. Deixa de ser o quê? Vamos lá. Tenha calma, viu? Tenha calma. Para que o desequilíbrio? Está com medinho o quê? Está com medinho de quê? Senhor presidente, toda vez que eu não vou fazer os meus questionamentos, começa essa festa aqui, né? Por favor, deputado Duarte. Então, você vai retomar o meu tempo? Garantiremos aqui o tempo de votação. Por favor. Senhor presidente, fazendo aqui os questionamentos ao senhor Anderson. Cara, eu falei para vocês que a CPMI é três horas, cinco horas. Na verdade, essa CPMI foram oito horas, né? Foram mais de oito horas. Quer dizer, ninguém merece ficar oito horas. Então, você não precisa assistir. Mas nós iremos fazer nossa pesquisa, pegar os melhores momentos e mostrar para você, você não vai perder nada. E vou botar todo o vídeo completo lá no WhatsApp para você assistir. Não vou botar aqui porque pode dar problema porque ele falou muito pesado. Ele jogou uma verdade. Ele vomitou tudo que tinha que vomitar e pegou forte. Temos uma notícia boa, né? Que saiu ontem e que eu preciso compartilhar com você porque não pode ser um vídeo só de notícia ruim, né? Vamos lá. Último minuto. Moraes concede liberdade provisória para 90 presos no dia oito. Bom, 90 pessoas, acredito eu que esse era uma das pessoas que foram presas. Não sabemos se eles eram culpados ou inocentes. Nós sabemos que todos são inocentes a ser julgados, né? Essas pessoas estavam presas por meses e meses e meses sem um julgamento legal. Então, esse que é o problema. O problema é que você não pode julgar todo mundo junto. Eu sei que tivemos pessoas ali que cometeram vândalos, quebraram, né? Cometeram vandalismo, quebraram as coisas, pintaram as coisas e, infelizmente, isso acontece. Por quê? Porque muitas pessoas, até mesmo as pessoas, não, Fábio, todos que entraram ali eram infiltrados. Não, pessoal, não vamos cair em narrativas, não vamos nos enganar. Muitas das pessoas que também entraram ali eram também patriotas. Ali entraram infiltrados, entraram algumas pessoas de esquerda e entraram também muitos patriotas. Por quê? Porque o patriota não tem sangue de barato. O cara estava ali, o cara estava estressado, o cara estava... Ele era um barril de póvora. E aí você tem uma Ana Priscila, by the way, vazou um vídeo da Ana Priscila que eu preciso mostrar para você, que é interessante esse vídeo, a gente vai fazer agora, depois desse. E o que acontece? Ela vai e ela foi aquela... Aquele fogo, aquela faísca que o estupim que fez explodir o barril. Entendeu? Ela. Então isso que aconteceu. Então sim, muitas dessas pessoas que foram presas, você de repente conhece algumas delas que foram presas, eram pessoas que sim são patriotas, mas elas se enganaram, elas usaram do fígado na hora errada. Então tem de tudo ali dentro, tem de tudo. Mas mesmo assim, todas as pessoas têm que ser julgadas individualmente pelo que elas fizeram. Como é que você sabe quem fez o quê? O cara que quebrou o relógio é diferente do cara que só andou. O cara que nem entrou é diferente do cara que já entrou. Então existe essas diferenças, né? Então acho que isso tem que ser feito. Mas temos de estar felizes porque nove presos foram soltos. Estão bom responder em liberdade, mas é melhor do que nada. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu nesta terça-feira liberdade provisória para 90 réus, 37 mulheres e 53 homens que estão presos por conta dos ataques dos três poderes no dia 8. Todos eles vão cumprir medidas cautelares como proibição de uso de redes sociais, o uso de tornozeleira eletrônica, o recolhimento domiciliar à noite e a proibição de ausentar-se do país. Moraes considerou que o cenário fático até então vigente foi alterado em virtude do encerramento da fase instituição processual de 228 réus presos. Assim são presistindo as razões para manutenção da medida cautelar extrema, cuja eficácia já se demonstrou suficiente e necessária a capitalização entre a justiça penal e o direito à liberdade indica a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, disse o ministro. Os réus respondem pelos crimes de associação criminosa, abolição do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e crime contra o patrimônio público tombado. Nesta segunda-feira, dia 7, a Procuradoria Geral da República pediu ao STF a condenação de 40 acusados de participarem dos atos antidemocráticos. Os primeiros casos devem ser liberados para o julgamento a partir do mês que vem. Em fevereiro, o ministro mandou soltar 137 pessoas acusar de participar dos atos no mês seguinte. Moraes concedeu liberdade provisória para mais 80 pessoas. Todos que saíram da prisão são obrigados a cumprir as mesmas medidas cautelares das pessoas que obtiveram a liberdade o dia de hoje. Os presos com ações consideradas menos graves foram contemplados com a progressão do regime. Pessoal, então, o pessoal que se liberou aí, o pessoal que está liberto, que não vá cometer erros, entrar na rede social, fazer filmes, gravar essas coisas, não façam isso. Eu lembro, por exemplo, daquela mulher que o vídeo viralizou onde ela abraça o filho e sai na rede social. Cara, tem que ter muito cuidado para fazer essas coisas, porque você pode voltar de novo à cadeia. Qualquer coisa que você fizer, você pode voltar de novo à cadeia. Então, tenha muito cuidado antes de fazer qualquer coisa, fale com o seu advogado para saber o que você pode e não pode fazer. Tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês. O próximo vídeo eu vou tentar fazer sobre... Vazou esse vídeo, não sei se você assistiu. Um vídeo... É um vídeo antigo, obviamente, mas um vídeo que eu nunca tinha visto. Então, de repente, você nunca viu esse vídeo da Ana Priscila. Esse vídeo revela muita coisa. Tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Não esqueça, vá no nosso WhatsApp que está aqui e lá eu vou colocar o vídeo inteiro. Tchau, tchau.